Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês como tirar o sal do peixe. Talvez você comprou um peixe aí bem salgado e fica difícil da gente comer com tanto sal, né, gente? Então, o que eu fiz? Coloquei um pouco de farinha de milho, agora eu tô acrescentando água, vou deixar assim, vou tampar e levar pra geladeira. Você deixa na geladeira com essa água e a farinha de milho por mais ou menos uma hora, aí depois você escorre essa água com a farinha de milho, lava o peixe e deixa na geladeira somente com água. Aí você vai ter que fazer esse processo trocando a água por mais ou menos umas três vezes. Se você puder fazer de um dia para o outro, fica melhor ainda, e aí o seu peixe vai ficar desse jeito. É importante deixar na geladeira porque a água gelada também ajuda a tirar o sal, e você vai trocando a água de vez em quando. E olha como fica o peixe, bem bonito. Também a gente deixando na geladeira ajuda a conservar o peixe. Aqui agora eu já vou preparar o peixe pra fritar, tô passando na farinha de trigo, tirei da água, sequei com papel toalha e passo na farinha de trigo. Eu gosto de passar na farinha de trigo porque além de deixar o peixe mais sequinho, também ajuda pra não ficar grudando na frigideira na hora que a gente vai fritar. E eu frito em óleo bem quente e fica uma delícia. Agora, gente, eu vou terminar de passar aqui na farinha de trigo. Eu não vou fritar muito porque eu gosto de fritar e já comer quentinho. Então, eu vou terminar aqui de passar e já mostro pra vocês como que fica o resultado desse peixe frito. Fica uma delícia e fica quase sem sal. É só seguir certinho o passo a passo, deixando na geladeira do jeitinho que eu expliquei pra vocês, que dá super certo. Agora, gente, já tô fritando aqui os meus peixes. Tô fritando no óleo quente, mas não tão quente a ponto de queimar. Na verdade, nem é óleo, eu tô fritando na banha, porque eu gosto de usar banha e eu acho mais gostosa a comida. Então, eu vou fritar aqui e mostro pra vocês. E olha como tá ficando douradinha. Aqui é só virar. E esse é o resultado. Depois de frito, você coloca num papel toalha pra escorrer o óleo da fritura. Fica uma delícia. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau!